21 graus no alto da Avenida Paulista, no telão do Jornal da Manhã, Paula Nobre posicionada e vai trazer todas as informações da previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o fim de semana. Com você, Paula, bem-vinda. Oi, Daniel. Tempo até abre, né, na sexta-feira, falando de previsão do tempo para vocês aqui. Daniel, Adriana, bom dia para vocês. Uma ótima sexta-feira. Enfim, chegamos ao fim da semana. Boa sexta-feira para você também que acompanha a Jovem Pan. E hoje a gente fala de uma condição de tempo um pouco diferente na região sul do país. Temos o retorno da chuva nos três estados por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai. Então, essa chuva acontece de forma intensa até o domingo. Atenção, tem alerta para temporais bem fortes com condição para queda de granizo, rajadas fortes de vento. Então, essa chuva deve ser volumosa, inclusive em áreas mais a oeste dos três estados do sul do país. E também Mato Grosso do Sul tem risco também para deslizamentos de terra, mesmo que muito pontuais. Fronteira oeste ali do Rio Grande do Sul, muita atenção. As demais áreas do país, os estados aqui da região centro-oeste, Mato Grosso, temos aqui Goiás, temos região norte do Brasil também. Todas essas áreas com um padrão bem típico de verão, muito calor, chuva muito pontual, isolada, mais ao fim do dia, como a gente sempre tem falado por aqui. E as temperaturas vão ficar altas nessas regiões, inclusive. Aí temos estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também áreas aqui do Rio de Janeiro com a mesma condição, temporais durante a tarde e depois de um dia bem quente. E tempo firme para hoje, temos norte de Minas Gerais, praticamente todo o território baiano. E o Espírito Santo com tempo firme, calor. E é por isso que BH não chove hoje, tem máxima de 31 graus, calorão mesmo de verão. Palmas tem máxima de 31, vamos falar um pouquinho do Nordeste, Natal tem chuva forte, para hoje máxima de 29. São Luís máxima de 30 graus, Cuiabá 35 e Porto Alegre, apesar da chuva forte, esse alerta de chuva intensa entre hoje e o domingo, a máxima para hoje chega aos 33 graus. A capital paulista para hoje, máxima de 32 graus, quente mesmo, abafada a capital paulista, com chuva durante a tarde muito pontual e isolada, que pode acontecer na zona leste, pode não acontecer na zona sul de São Paulo e vai se espalhando dessa forma. No fim de semana vai ser quente também a capital paulista, amanhã, sábado, 31 graus, no domingo 29. Temos Cuiabá, capital de Mato Grosso, essa daí quente de verdade, até o domingo, máxima de 35 graus, com pancadas de chuva isoladas também durante a tarde. E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai ser o seguinte, hoje a máxima chega aos 35 graus, possibilidade de chuva durante a tarde muito fraquinha, bem isolada, mas entre o sábado e o domingo o tempo vai ficando firme, sábado não chove, 37 graus, no domingo 37 graus também. Coloquei o Rio de Janeiro mais uma vez aqui para a gente acompanhar, porque continua sendo o nosso grande destaque em relação à temperatura muito alta para hoje e também para esse fim de semana, Daniel e Adriana. Tá certo, dias de sol, dias de muito calor, então as pessoas poderão aproveitar em muitas regiões do país e daqui a pouco a Paula Nobre volta aqui no Jornal da Manhã.